É melhor ficar ligado. Se perceber isso em um quarto de hotel, saia e procure ajuda. Quando viajamos, nosso quarto de hotel se torna nosso santuário temporário. É o lugar onde podemos relaxar, baixar a guarda e curtir nossa privacidade. Ou não? E se eu lhe disser que você pode não estar tão seguro e sozinho quanto pensa? Quando o seu quarto de hotel parece ter saído de um filme de Hitchcock? O que você deve procurar e como se proteger? Não se preocupe, temos todas as respostas neste vídeo. Mas antes de abrirmos a cortina do chuveiro nessa história de horror, certifique-se de clicar no botão inscrever-se e ativar as notificações de postagem para não perder nenhuma das atualizações diárias do lado incrível da vida. Tudo bem, de volta ao passado. Estamos todos bem conscientes de que há tecnologia dita as regras em nosso mundo. Todos os anos, vemos novos computadores, telefones, tablets e até mesmo máquinas de café com capacidades fora desse mundo. Quer dizer, quem pensaria que poderíamos desbloquear o nosso telefone apenas olhando para ele? Mas o bem e o mal sempre andam juntos. E, neste caso, o mal são hackers irritantes e intrometidos. Você acha que está em segurança em casa? Na verdade, provavelmente você tem uma webcam no seu laptop, console de jogos e talvez até na sua TV. Não se esqueça da câmera do telefone também. Bem, pelo menos ninguém está te observando lá fora, certo? Errado! Basta acenar para as câmeras de vigilância que estão de olho nas ruas. Ok, você venceu. Mas, quartos de hotel? Fala sério! É isso mesmo. Alguém pode estar assistindo. Em 2015, uma mulher de 23 anos reservou um quarto no Oxford Wheatley Travelodge. Tudo parecia bem até ela tomar um banho. Enquanto estava no box, notou algo no respirador da parede do chuveiro. Quando examinou de perto, percebeu que era uma câmera escondida. Como disse ao Daily Mail, ela sentiu-se absolutamente enojada e completamente violada. Assim que viu a câmera, enfiou um garfo para soltá-la e imediatamente informou a equipe do hotel que prontamente chamou o gerente. A polícia do Vale do Tamisa foi acionada para fazer uma investigação completa. Eles descobriram que a câmera estava conectada a um cabo USB escondido entre canos e outros fios elétricos pendurados dentro da unidade de manutenção através do chuveiro. A gerência do hotel alegou que o equipamento havia sido colocado lá para fins de manutenção, mas não funcionava mais. A polícia rejeitou os relatos de que o cabo estava ligado ao quarto de um zelador e ninguém foi preso. Hum, isso parece justo para você? Parece que este não foi o único caso em Oxford. Outra hóspede que estava em uma viagem de negócios, no primeiro dia enquanto estava tomando banho, também notou algo incomum sobre o respiradouro. Ela, inicialmente, tentou se convencer de que não poderia ser o que ela achava que era, então terminou seu banho o mais rápido possível. Ao investigar a abertura para seu horror, encontrou uma câmera. A mulher descreveu que o aparelho estava preso por uma fita branca, no que parecia uma tentativa de escondê-lo. Quando ela informou ao gerente do hotel, ele imediatamente retirou a câmera e a colocou em um saco plástico. Felizmente, não estava ligada na ocasião e, esperamos, não estava transmitindo ao vivo. Infelizmente, esses não são os únicos casos em que a privacidade de alguém é terrivelmente violada. Em 2016, uma mulher da Pensilvânia encontrou uma câmera no banheiro do quarto de hotel em que ela estava hospedada com sua filha de 11 anos. E os hotéis não são os únicos lugares onde alguém pode estar observando você ou sua família de forma criminosa. Se decidir alugar uma propriedade privada para suas férias perfeitas, você ainda pode não ter 100% de certeza de que está a salvo de olhares indiscretos. Em 2017, um casal que se hospedou em uma casa de férias em Longboat Key, na Flórida, descobriu uma câmera escondida em seu quarto. Viu do que estou falando? Existem registros de vários casos de manchetes referentes a violações de privacidade semelhantes. O mais conhecido envolve a repórter esportiva da Fox, Erin Andrews. Michael David Barrett, o homem que estava hospedado no quarto ao seu lado, esculpiu um olho mágico na porta e filmou com o celular quase 5 minutos dela se trocando. Mais tarde, ele postou o vídeo online para que milhões de pessoas pudessem ver. Andrews processou o voyeur em 55 milhões de dólares e ganhou. Mas o pior é que nenhuma quantia de dinheiro, nem mesmo milhões, pode desfazer o dano. Quando algo está na internet, fica lá para sempre. Mesmo que as empresas de segurança prometam que a maioria das pessoas não precise se preocupar, uma vez que o risco é bastante baixo, é preciso estar preparado para qualquer coisa. Você pode pensar que esse tipo de coisa só acontece com outras pessoas, em lugares distantes, mas isso seria ingênuo de sua parte. Tenho certeza de que os indivíduos cujas histórias falamos hoje também nunca esperariam que algo tão traumatizante lhes ocorresse. Mas num piscar de olhos, sua privacidade e sensação de segurança foram roubadas. Então, como você pode se proteger e garantir que ninguém lhe esteja espionando durante a sua estadia em um hotel? Bem, a primeira coisa que você precisa saber é que existem câmeras de todas as formas e tamanhos hoje em dia. As grandes são fáceis de detectar, por isso é preciso tomar cuidado com as pequenas. Elas podem ser colocadas atrás de móveis, objetos de decorações ou aberturas e em qualquer outro lugar que tenha dificuldade de perceber. Mas essa ainda não é a pior parte. Há até câmeras especiais que podem ser escondidas em objetos do dia a dia, como despertadores, detectores de fumaça ou porta-retratos. Sim, exatamente como nos filmes de espionagem. No entanto, existem maneiras de procurar por câmeras ocultas. O mais simples é procurar o reflexo da lente. Para fazer isso, apague as luzes e lentamente examine a sala com uma lanterna ou ponteira de laser. Sua tarefa aqui é procurar por reflexos brilhantes de qualquer tipo. Parece um pouco exagerado, eu sei. Mas o que é pior, parecer paranoico por alguns minutos ou ter um esquisitão observando você? Exatamente. Depois do que vimos hoje, examine as aberturas e qualquer outro buraco ou presta nas paredes ou no teto. Se você está seriamente preocupado com sua privacidade, pode adquirir um detector de RF. Ele detecta qualquer câmera sem fio dentro de um alcance de 3 metros. Alguns desses detectores são tão avançados que podem até mostrar o que o equipamento está vendo, facilitando a localização e a desativação. A única desvantagem é que os detectores de RF não funcionam para modelos com fio ou que só gravam e não transmitem. Quanto a quem prefere alugar propriedades privadas ao invés de ficar em hotéis, verifique se o aluguel é controlado por um sistema de automação residencial. Se for, tudo o que você precisa fazer é abrir o menu do controlador do sistema e procurar qualquer menção às câmeras. Se não houver nada, não é preciso se preocupar. Vamos dizer que você encontrou uma câmera. O que fazer em seguida? Se desconhecia totalmente a existência de uma vigilância interna e não ouviu falar dela antes, tem todo o direito de ligar para a polícia. Você tem uma evidência direta de violação de privacidade e esse crime precisa ser denunciado. Pode haver mais delas em outros quartos que os hóspedes desconhecem, então você também estaria fazendo um favor a eles. Enquanto espera que a polícia chegue, certifique-se de documentar a situação com muitas fotos e vídeos. Se estiver viajando com seus amigos ou familiares, peça-lhes que sejam testemunhas e nunca tenha medo de se manter firme. Câmeras escondidas violam seus direitos básicos e esses violadores devem ser punidos. No final das contas, tudo o que podemos fazer é ficarmos de olho, nos protegermos e ajudarmos uns aos outros a evitar situações tão terríveis. Por esse motivo, você definitivamente deve enviar este vídeo para todos os seus amigos e familiares, a fim de que possamos aumentar a conscientização. Se mais pessoas falarem e souberem desse perigo, poderemos acabar com esses pervertidos e seu passatempo doentio. Você tem alguma dica sobre como proteger sua privacidade? Conte-nos nos comentários abaixo. Não se esqueça de dar um like a este vídeo se o achou útil. E lembre-se, nós temos toneladas de vídeos úteis como este no lado incrível da vida. Então aperte o botão inscrever-se e até a próxima vez. Tchau!